Testei o bug de invocar o Hippie Indra sem o Cálice no Blocks Fruits, o bug de ativar os botões do Hippie Indra sem o Haki lendário, o bug que consegue a Yama sem fazer o puzzle, o novo bug que pega a Tuxita sem as tochas e código de frutas míticas e muito mais. Veja o vídeo até o final e comente o que achou. E antes do vídeo começar galera, eu sou o Ikaplay e muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo de novo, você também que sempre está assistindo e ainda não se inscreveu no canal. Então eu peço aqui por favor mano, se inscreve para estar me ajudando que eu estou quase chegando no 100k galera, falta pouquinho e eu vou ficar bem feliz. Deus te abençoe e bora para o vídeo. Vamos começar então galera, fazendo um código aqui que meu amigo Narigablox Youtuber fez e ganhou uma Venom mano. Então eu fiquei assim, oh my god, uma Venom. Eu vou colocar a capinha do vídeo dele na tela e agora eu vou colocar aqui Bombi e Sola, porque faz tempo que eu não uso código e quem sabe dessa vez vai mano, vamos lá hein. Vou comprar agora e dá uma chama mano, tá é uma logia mano, não funcionou do jeito que eu queria, mas funcionou. E vamos lá para um dos momentos mais desesperados que é invocar o Heapy ainda sem usar o Cálice de Deus. E sim, eu fiquei muito intrigado com isso e vamos ver então se vai dar certo né galera, então bora. Primeiramente você tem que ficar aqui no trono por 2 minutos, então eu já volto. Depois galera, você tem que dar passo flash até chegar no baú de ouro, mas você não pode se mover sem ser pelo passo flash. Pra quem não sabe o passo flash, é isso. Então sempre que usar, fique parado esperando ele carregar de novo. Bom, eu acho que já carregou, opa, já carregou sim. Então mais uma vez eu acho que tá quase chegando, tem um baú de ouro bem ali. Só mais um pouquinho galera, na hora que eu colocar ele lá em cima vocês vão ver se vai funcionar mais. Bom galera, agora vocês tem que teleportar para cima dele. Calma, deixa eu falar o que vai acontecer quando eu teleportar agora. Beleza, fazendo isso galera, não vai acontecer nada, mas quando eu andar, o cálice de Deus vai aparecer na minha mão. Então vamos andar e... É galera, não foi. Mas tentem também e diga se pra vocês funcionou. Agora vamos para o segundo mais esperado que é apertar as cores do haki legendário. Pra ativar o hippie indra sem o haki legendário. Só que esse aqui vai ter um porém. Eu vou explicar agora. Vamos lá, você vai ter que equipar um haki legendário, eu sei que eu tô com o vermelho. Então vamos fazer assim ó, eu vou equipar um haki. E depois, por exemplo, eu quero ativar o botão rosa. Só que o Fieri Rose é uma cor normal. Só que eu tô com o haki vermelho ativado. Só que se eu fizer isso aqui ó, ativar cor, a rosa vai tá ativada. E o vermelho nas minhas mãos. Só que se eu pegar uma espada, ele vai tá com a rosa e o vermelho legendário na mão. Então eu tenho um legendário e uma cor que precisa para o botão. Então se eu apertar o botão rosa, ele vai ativar. Vamos testar. Bom, chegamos aqui na cor rosa. Você tem que ficar também com as espadas na mão. Porque ela que tá com o haki rosa. Vou deixar até mais de perto pra vocês verem que tem duas cores aqui. Então vamos testar. Bom, não funcionou. Mas precisamos testar com as duas outras cores. Vou explicar também como funcionam as outras. Depois que eu explicar as três, vocês testam e comentem se funcionou com vocês. Bom, como a maioria de vocês tem o branco, que é o Snow White. Que é uma das legendárias. Eu vou ativar ele. E a próxima legendária seria o vermelho que eu tenho. Mas vamos fazer diferente. Como eu tô com o branco legendário. E vou pegar o orange soda que vai funcionar como o vermelho. E na hora que eu tirar as espadas e colocar de novo. O chan chan. Estou com o haki legendário branco. E o laranja que funcionaria para o botão vermelho. Então vamos lá. Prontinho. Vamos lá. Um, dois, três. E pisei. Também não funcionou. Comentem se como vocês funcionaram. Como vocês podem ver como que funciona mesmo, galera. Só que todo mundo vai ter que testar. Eu tô com o haki aquamarine do evento na mão. E as espadas com o haki branco. Duas cores. E se eu pisar no botão, ele acendeu. Então pode ser que dá certo sim. Por favor, testem e comentem. E agora o próximo bug, galera. É como conseguir a Yama sem fazer o puzzle, mano. Aqui o puzzle é derrotar os 30 bosses elite, né? Então o que vocês tem que fazer é vir aqui onde pega ela. Pra quem não sabe, na ilha da Hidra. Terceira cachoeira e entrar na passagem secreta. Que também fica aqui, pessoal. Destruir essa parede com algum ataque. Ser o poderoso. Derrotar os inimigos aqui dentro, tá? Mas não seja newbie igual eu fui agora. Derrotou todos eles, galera. É só vocês vir aqui. Desequipar tudo que tiver selecionado. E dar mil cliques aqui, galera. Meu Deus, eu vou voltar daqui, sei lá, mano. Dez minutos, sei lá. Vou tentar contar, mas bora lá. É, galera, até que não demorou não. Mas eu tô clicando aqui o número mil, mil e dez, mil e quinze, mil e blá 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 blá. E nada, velho. Não sei se eu dei poucos cliques, se meu mouse não funcionou. Mas tentem vocês e comentem pra ver se com vocês deu certo. Agora, galera, eu vou testar um bugzinho com meu amigo Teus Inblocks. Vou deixar o canal dele aparecendo aí. Que é um bug de você pegar a Tuxita sem fazer o puzzle. Não é igual aquele que eu já fiz. É outro. Vou testar junto com ele. Aí ele mandando um salve aí pra vocês e bora lá testar. Aí é assim, galera. Pro bug funcionar, tem que acender aqui a tocha na missão da Tuxita. Então nós vamos soltar o ataque Caçador de Demônios ao mesmo tempo com a Rengoku, que é um ataque de fogo. E se funcionar o bug, a tocha vai acender e dá pra fazer isso em todas as tochas. Pronto. Foi bem rápido. Vamos tentar de novo. Bom, aí. Agora deu certinho. Só que a tocha não acendeu. Então nós lançamos um desafio pra vocês. Eu, Teuzinho, aí tem de vocês. Se vocês conseguirem, vocês comentem aí nos comentários. Agora mais um bugzinho de como conseguir a dog ou qualquer fruta mítica muito poderosa aqui no Bloxfit, que eu achei bem interessante, galera. Primeiramente, o que você vai ter que fazer vai ser bem fácil, né? Você só vai ter que andar nesse murinho até chegar lá na ponta sem cair, mano. Ó, é fácil. Eu tô aqui me matando. Vou dar uma dica de vocês não correm, mano. Então vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vou até andar normal, mano. Que agora, como eu peguei as manhã, tá fácil. Bom, eu cheguei até aqui. Vou dar um pulinho aqui pra não cair. Beleza. Agora eu vou ir reto pra cá. Vou até o final. Prontinho. Chegando aqui, eu vou dar um passo flash no Bloxfit gacha, galera. Porque você não pode se mover mais. Vamos lá. Tudo bem. Fruta aleatória. Comprar. Ih, fruta do gelo. Ah, tá bom, mano. Aquele famoso, né? Lugia. Então tá bom. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, não deixem de se inscrever que eu trago muitos bugs aqui no canal. Muito divertido. Vocês estão adorando. Eu vou continuar. Deus é bom e até o próximo vídeo.